O homem acusado de pelo menos 15 furtos foi preso, acreditem, nada menos que isso. Segundo a polícia, ele agia no bairro da Paz e adjacências. A prisão foi efetuada por policiais civis. E a repórter Lenilda Cavalcante é quem vai mostrar? Lenilda. É isso mesmo, Glória Silva, policiais civis da Delegacia da Quarta Regional prenderam neste final de semana o Everton Oliveira da Silva, uma pai de apenas 20 anos de idade. Glória, olha só, tudo isso aqui são boletins de ocorrência que foram registrados contra o Everton. Segundo a investigação da polícia, nesses últimos 90 dias, o Everton, ele é responsável por 15 furtos dos que foram registrados, devidamente registrados e comprovados através das investigações aqui dos policiais da Quarta Regional, sob o comando do delegado Alcino. Ô Everton, a polícia já tem aí comprovadamente, através inclusive de reconhecimento de algumas vítimas, de que você pratica furtos. 15 nos últimos 90 dias já foram comprovados sendo de sua autoria. Mas por que furtos tratando assim? Você é dependente químico? Eu não tenho nada de declarar não, não vou ficar calado, não falar nada não. Mas o teu silêncio pode ser interpretado como uma resposta positiva? Não sei não. O que você faz com os produtos que você consegue subtrair das vítimas? Nada declarando no silêncio, vou ficar calado. É um direito que garante a Constituição Federal, ninguém é obrigado a trazer provas contra si. Delegado, em 90 dias, 15 furtos comprovados, fora aqueles que as vítimas ainda não procuraram a polícia. Exatamente. A quarta regional tem diversificadas investigações, a gente tem que diminuir o índice de furtos nessa região, arrombamento de veículos e casas. E na manhã do sábado conseguimos prender o Everton, que é conhecido no mundo gringo como o Ventão. Inclusive a polícia militar já tinha feito levantamentos, a polícia civil, e ele, num prazo de 90 dias, está responsável por 15 ocorrências de furtos e arrombamentos, só nesse período de 90 dias, conforme as ocorrências que vocês puderam filmar agora há pouco. Agora, delegado, se ele é custo mais neste crime, isso significa que tem alguém que o financie, não se não seja diretamente, mas indiretamente na receptação dos produtos furtados. Então, exatamente. Agora o combate tem que ser feito em cima do receptador, a pessoa que compra o produto que é furtado, sem nota fiscal, e a gente, desde logo, faz uma campanha para que as pessoas que, eventualmente, recebam um convite, uma oferta no produto que não tem nota fiscal, não adquira esse produto, que, em regra, o preço, a diferença do preço de mercado, realmente é de procedência duvidosa e acaba sendo de furto. E a gente vai combater o receptador também. Hoje mesmo a gente tem aqui uma televisão de 42 polegadas, um notebook, uma câmera filmadora, produtos que têm sido recuperados com mandatos de busca e apreensão que têm sido cumpridos por policiais dessa regional. Então a gente convida as pessoas que, eventualmente, tiveram produtos semelhantes a esse que foram furtados a comparecer aqui com nota fiscal e número de série, para que a gente possa estar fazendo a restituição.